Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar, pessoal, o significado de você sonhar que está usando dinheiro falso. Muitas vezes no seu sonho você está usando dinheiro falso para comprar alguma coisa, tá bom? Então, pessoal, sonhar... Desculpa, pessoal, sonhar que você está usando dinheiro falso, tá bom? Olha só, pessoal, se você sonhar que está usando dinheiro falso, significa que você precisa reavaliar seus hábitos de consumo nesse momento e é importante que você se pergunte se realmente precisa de tudo ou que anda comprando. É aquelas pessoas que muitas vezes... Tudo que vê, essa pessoa às vezes quer comprar. Ela pensa assim, eu estou com dinheiro, vou comprando, vou comprando, vou comprando... Até algumas pessoas que fazem dívidas no seu cartão de crédito. Tudo que vê em promoção sai comprando. Mas muitas vezes esquece que você está comprando tanta coisa que depois vai vir a fatura altíssima, entendeu? Também você pode sonhar que está usando dinheiro falso para comprar as coisas, tá bom? Em alguns casos também mostra que a pessoa está sendo desonesta em alguma situação, tá bom? Bora continuar aqui, pessoal. Na verdade, esse sonho não indica problemas financeiros no futuro próximo, mas avisa que se você continuar vivendo dessa forma, terá problemas ao longo prazo. Portanto, pense bem antes de comprar qualquer coisa. Avalie se aquele item é algo que você precisa ou que vai te fazer realmente feliz. Se a resposta for não, deixe a compra para outro momento, tá bom, pessoal? Outra interpretação para o sonho em que você gasta dinheiro falso é de que você precisa tomar cuidado com o apego que tem ao dinheiro. Lembre-se de que existem muitas coisas importantes que o dinheiro não compra e que você também deve desfrutar dela. Eu acredito também, pessoal, que o sonho é que a pessoa sonha que ela está comprando algo com o dinheiro falso, principalmente consciente que o dinheiro é falso. Pode mostrar também alguma coisa na vida da pessoa, que a pessoa está procurando enganar outras pessoas, entendeu? Às vezes pode mostrar que a gente está sendo desleal com as pessoas em algum sentido, entendeu? Na vida real, se você usa um dinheiro falso para comprar alguma coisa, você está sendo desleal, entendeu? Às vezes no seu sonho também pode mostrar que você está sendo desleal com alguma pessoa, tá bom? Significa que você está enganando uma pessoa ou roubando uma pessoa, mas pode indicar que você está sendo desleal a alguma pessoa, tá bom? Principalmente em pessoas que confiem em você, pessoas que gostam de você, pode ser seu lado desleal, tá bom? Que pode estar aparecendo em seu sonho, tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal, e até mais!